Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW Brigadão por estarem aqui assistindo esse vídeo, se você está aqui é porque vocês estão com vontade também de comprar essa aparência que vocês viram na thumb E eu queria agradecer de coração todos vocês que são membros, apoiadores aqui do canal Vocês viram que o dinheiro que vocês dão na subscrição aí eu acabo convertendo de alguma maneira pra gerar conteúdo aqui pro canal, tá? Não tô pegando pra mim, não tô, tipo, pagando conta, comprei esse negócio, compro mensalidades, compro as coisas dentro do jogo pra gente poder aplicar bem e sempre tá revertendo esse dinheiro em conteúdo Então muito obrigado você que é apoiador aqui, de coração mesmo, se não fosse por vocês não estaria conseguindo fazer esse tipo de conteúdo, tá boys? Então, manos, ó, vocês sabem que, seja bem-vindo também, quem tá chegando novo aí, se puder se inscrever, tamo quase pegando 19k de inscritos, mano Ó, não, esse cara aqui eu não quero falar com ele, quero falar com esse aqui Aqui, ó, eu quero transmogificar meu equipamento Então, conjuntos Eu tenho o da fada Que era o conjunto da fada Que eu comprei da última vez Nossa, eu ia aplicar mais 400 gold pra aplicar isso aqui, mano Só pra vocês verem como é que é o da fada, vai ser meio bosta, né? Fada do paladino Eu acho que esse transmog aqui, ele fica bom em, é... Personagem mago, essas coisas Mas eu comprei pra ver como é que ficaria no boi Já não tô gostando Achei que enfiei 90 reais na bunda Mas vou... 500 gold pra aplicar essa porra ainda, velho Meu Deus Ah, mas é da hora que a gente... A única coisa da hora... Nossa, é feio demais, velho Nossa, é feio demais, é tudo feio demais Mano, sejam magos, boys Sejam magos Porque no plate não ficou bom, não, velho Eu vou logar em algum mago que eu tenha Só pra ver como é que fica em mago Porque no... É legal porque tem essa borda azul, né? Fica bem bonito Esse efeito também de ficar os negócios É legal Eu gostei do efeito da ombreira Mas... Oh... Sem condições, velho No paladino não ficou 10 não, hein, guys? Vamos ver Será que dá pra gente dar uma melhorada nisso aqui? Se você joga de plate aí, ó Você já sabe que... Ué, eu tô sem interface Se você joga de plate, você já sabe que o negócio não... Porque assim, ó Você poderia colocar um... Tem umas armaduras bala aqui de pala Deixa eu ver se eu acho Cadê aquela ombre... Essa sombrerona assim, ó Mas será que ela... Se ela pegasse o efeito, seria da hora, hein? Coloca isso aqui E na cabeça, coloca o... O elmo daquele conjunto ali Aí fica... Mais ou menos, melhor Aqui, ó Mas só que aí... Ele não vai pegar a borda Então a gente pode tentar tirar e colocar... Deixar só... Ah, todo jeito fica bosta, né, mano? Ah, deixa eu tirar o tabardo Porque eu acho que é o tabardo Aqui na frente tem um bagulho de plate Ok, aí a gente faz o seguinte Vamos tentar deixar o menos zoado possível A gente tem que combinar ali um pouquinho do escudo também, né, velho? Senão... Senão... Não vai rolar Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui Ahn... Uma espadona Será que eu tenho alguma coisa... Yes Aí... Aí fodrinho, hein, mano? Apliquei Aí já deu um pampa, hein? Aí já deu, ó Escudão Combinando com boneco Legal, mano, legal Eu comprei isso aqui porque eu gosto de skin, tá ligado? Eu acho da hora E essa pegada do WoW de colocar skins em game Eu apoio pra caramba Porque... Por mais que seja caro Você consegue comprar isso aqui com o WoW Token, né? Cada WoW Token se sair por 40 reais E você vai precisar de dois tokens E mais um pouquinho Pra poder comprar uma skin dessa aqui Se você joga de mago Eu acho que ficaria bem legal Mas, cara, é porque eu sou boi também, né, velho? E boi... Vamos ver outro personagem Mas ficou legal, velho Com essa espada aqui Ficou bonita, hein? Cê é louco, tio? Já dá pra... Ficou diferente Vamos dizer assim Ficou diferente Ó Paladinão Vamos dar um deslogar aqui Só pra ver Que talvez eu tenha algum... No monge Será que ficaria bonito, mano? Ó, no pala ficou assim Nos... Nossa Ah, mas isso aqui é a mesma coisa É taurin também E esse aqui é taurin chifrudão Vai ficar pior ainda Porque vai ficar um capuz E vai ficar uns negócios saindo do... Vamos ver No suco de fruta, velho Vamos ver no suco de fruta Pra ver se Aqui dá uma melhorada Porque, velho do céu No taurin ficou muito esquisito, mano Aí eu resolvi trazer esse vídeo Pra vocês aqui Porque na live de ontem A gente tava conversando A respeito dessa aparência Eu falei, mano A aparência eu tenho moral de comprar Seis meses de WoW É que tá dando aquela... Aquele murloquinho Tá ligado? Aquele murloquinho Nossa, tô usando pedra do recresso Esse personagem aqui Eu resgatei ele Ó, o corcel Ó, o corcel Tem a montaria também, mano Deixa eu abrir ele Tem a montaria E tem o petzinho, né Tinha esquecido A montaria é nice Deixa eu... Essa montaria aqui Eu sempre quis ter ela Porque ela é toda... Ela é toda... Ó, que doideira, velho A montaria é bonita, hein, mano Aí ficou style Era tipo aquela pegada do Elegon Tá ligado? Daquela raid Aquele dragão lá Que tem as... Onde que tem transmog Aqui mesmo em... Eu lembro que era meio de lado, né Meio de lado da cidade Assim, tinha um lugar Pra gente poder fazer... Ah, não, lembrei Lembrei, mas é aqui Aqui Vamos lá Vamos lá Enquanto isso vocês vão ver Na montaria aí Pra ver se valeu a pena Tá na promoção Por 95 reais Então Essa montaria aqui Se eu não me engano Se você comprasse só ela na loja Sairia por 69 Ou 79 Eu não sei nem se dá pra ver Deixa eu ver Montaria Acho que ela não vai aparecer pra mim Já que eu comprei, mano Aqui, ó 69 reais Ela, tá ligado? 69 reais Aí você vê Por 95 você pegou a montaria E um transmog Então, velho Eu acho que Pra quem tem dinheiro sobrando Pra quem tá com token E tá afim de comprar Um negócio diferentinho É uma boa oportunidade Olha, onde que é o bagulho, velho? Não era aqui, mano? Eu já ficava perdido Na época que eu andava Nessa cidade aqui Agora que eu não Ah, não, é ali Agora que eu não ando mais? Nunca mais? Ixi 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 A gente vai descendo aqui E vai descendo Será que é aqui? Era num lugar tipo assim, ó Aqui Aí Não é aqui Meu Deus do céu Onde vocês estão? Vai, era aqui sim, velho Será que... Eu acho que é porque eu não tenho... Sei lá Vou tentar a última vez Vou ali em cima Talvez seja ali em cima É porque eu lembro que é na... É bem na descida de uma escada Mas aí chega aqui Já não tem mais escada Na verdade Eu tô fazendo tudo isso aqui Pra vocês poderem ver A montaria em funcionamento Tá, rapaziada? Então Fica de boa Olha aqui, não é aqui não Vou usar a pedra do regresso Minha pedra do regresso Fala aqui Dasaralor Que bela merda Eu tenho outra pedra do regresso? Ou, fazer assim Nossa, mano Tá me dando gastura Eu vou... Pera B Essa pedra vai pra onde? Dalaran Dalaran tem transmogrificador Aí a gente vai pra lá É mais fácil Porque se eu voltar pra Dasaralor Eu vou voltar pra cá mesmo Então no... Sem condições Beleza? E aí, mano Não esquece de deixar nos comentários O que vocês acharam Da aparência Da montaria Se eu fiz um bom negócio Se eu não fiz Se eu enfiei dinheiro na nádega Eu tô ciente Que eu enfiei dinheiro na nádega Mas Sempre vem aquela pessoa Comentar Ai, mas o Rully Tá gastando dinheiro Tá indo A gente tá fazendo A gente tá fazendo A baixa assinado Pra Blizzard notar Que a gente não Não tá gostando Do conteúdo do serviço dela Mas deixa eu gastar meu dinheiro Eu gosto de skin Eu gosto de skin, mano Prevejo uma transação Mutualmente Prevejo Ah, eu não vou ter gold Mas... Ah, eu não vou ter gold mesmo Mas aqui ficou mais bonito, ó Ou melhor, né, mano Se tivesse um Charmago Com isso aqui Ficaria bem mais legal Putz, que bosta Esse rolê tudo Pra eu não ter gold Pra eu poder Coisar Deixa eu ir lá na aliança Rapidones Ahn... Brasil Alliance Eu vou logar no meu Mago da aliança Eu vou logar no meu mago da aliança, mano Ahn... Cadê ele? Aqui Eu acho que no mago Vai ficar bala Eu acho que esse transmog Foi feito pro mago Pra outra classe Não vai ficar tão legal, não Mas dá pra gente dar uma zoada E aí aquela coisa Eu acho Na minha humilde opinião Que a Blizzard O próximo desse transmog Que ela vai lançar Vai ter que ser um plate, mano Porque ela já lançou Dois tecidos, manja? Agora ela tem que lançar Um plate Fudido de da hora Mesmo, velho Pra poder Colocar... Ó, vai dar um lag, mano Mas é por causa do TSM, tá? É por causa do TSM Deixa eu pegar isso aqui No correio Excluir Ahn... Vamos ali no transmog Deixa eu pegar a montaria também Pra gente já poder ver o esquema De montaria E tudo que é de bom Ah, o petzinho Tem um petzinho também, mano Pra quem gosta de pet, ó Eu Geralmente Não gosto Não sou muito de brincar Com pet, não Mas... Mas... Corsal Celestial Eu tinha o Corsal do Herbstone, né? Que é esse aqui E agora a gente tem o Corsal Celestial Mano, esse Corsal Celestial Eu gosto dele Mas faz muito tempo Que eu acho ele bonito Faz muito tempo Mas eu sempre tinha preguiça De comprar ele na loja Só que agora Somos criadores de conteúdo E a gente Faz essas doideiras É style, é style, ó Ó, tem um cara aqui Eu tenho que pegar esse aqui também, velho Esse é muito da hora Cavalão meio esfumado Esse aqui é muito mais legal, né? Eu particularmente Eu acho que coisas que não são de cash São bem mais legais Mas esse gato eu vou comprar também E foda-se Mas eu acho coisas que não são de cash São mais... Ah, eu não tenho dinheiro Ai, velho Eu transferi a minha grana que tava aqui Mas vamos ver como é que fica no mago Conjuntos 226 O que eu tenho? Não tem coisa pra vender aqui Pode dar 226, mano Não tem, né? Meu Deus Eu tô na falência Não, não tem nada pra vender Dá pra vender? Dá pra vender? Não dá pra vender? Esses bagulhos aqui É tudo de missão Ai, não Me usa o negócio, não Aqui não É, guys Vou ter que mostrar pra vocês Só no coisa mesmo Porque também Gold não dá em árvore Vamos Olhar aqui, ó Ah, mas aí ficou da hora A gente mete um cajadão Pra poder ficar style, ó Ou esse aqui Esse aqui é zika Ó Viu? Pra quem gosta de mago Esse aqui eu acho que é mais legal, hein? Aí, ó Da hora, né, velho? Pra mago ficou top Agora eu vou esperar o próximo cabelo Que eu quero que lance um de armadura, mano Armadura Platezona pesada Cheia de espinho Com esse efeito de luz em volta Acho que ficaria muito louco Ai, que gato Acho que ficaria da hora, velho Mas é isso, manos Essa aqui é a aparência Eu comprei Pra vocês verem Como é que funciona Eu queria comprar também pra mim Mas agora eu tô arrependido Porque não ficou bom no Taurin Eu achei que ia ficar bom Eu achei que ia se adaptar E eu tô triste Mas Nem só de felicidade vive o homem, né, mano? Será que colocar no... Eu não sei onde que esse personagem meu tá Deixa eu ver se nele fica legal Deixa eu ver Eu tô... Vocês viram que é minha... É, né Ou seja Se você jogar de mago Compre Se você tiver dinheiro Ou tiver token Mas se você jogar qualquer outra coisa Não faça essa merda Beleza Aqui tem... Nossa, tem uns emissários pra fazer, velho Tô cheio de emissários pra fazer aqui Aqui em Pekadia Não vai ter... Ai, que bosta, velho Não vai ter bagulho de transmog, né? Putz, mó jornada Mas vamos lá Vamos lá Só pra gente ver como é que fica nesse boneco aqui E se fica legal no Xamã Já é alguma coisa Mas esses... É, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que no Taurin especificamente Não vai ficar legal Porque o Taurin é... Ele tem aquele calombo aqui, assim, né? A cabeça dele é mais baixinha E isso é um calombo aqui na cabeça dele Aí por ser um tecido Pode ser que seja Essa... Isso que ficou estranho Eu gostei muito da ombreira, velho Eu achei da hora Eu acho que dá pra combinar essa ombreira Com... Outras partes de equipamento Que sejam um plate Tá ligado? Aí eu pego aquele set Que eu mostrei pra vocês Que eu coloquei o ombro E o elmo Do pala Eu coloco O elmo O peito As coisas Deixam só a ombreira Com os brilhinhos lá Vamos caçar brilhinhos Ai, ai Vamos lá Tomara que fique bonito Nesse boneco, mano Se não ficar Jesus Jesus O bom é que esse mês Tem 10 terceiro, velho Se não fosse isso Eu já Estaria chorando Momento Viagem eterna Eu não vou cortar o vídeo não, guys Porque já são 10 e 18 da manhã E já já estou indo trabalhar Então se eu for editar esse vídeo aqui E... Depois postar Então vai demorar um pouco mais Eu não queria ficar sem postar conteúdo hoje Queria manter a nossa... A nossa vibe aí De postar um vídeo por dia Tá ligado? Eu fiz live ontem Então eu não consegui gravar ontem à noite Se você perdeu a live de ontem Ela tá aqui no canal também Eu criei uma playlist Só de live stream Que todas as lives Tá enumeradas Live 1, live 2, live 3, live 4, live 5 Então se você gosta desse tipo de conteúdo Você gosta de deixar passando alguma coisa de fundo aí Quando você tá jogando Fazendo seus farms Vou fazer essa sugestão Para vocês Tá? E... Estamos... Ah, mano A série do gold Estamos com 386k de gold, velho Acabei de pegar mais 10kzinhos No correio ali Ontem eu não farmei Hoje eu vou ver se eu consigo farmar um pouco mais de cor Eu acho que até amanhã Eu já tô com os 400k E aí 400k Já são 2 wall tokens A gente farmou praticamente 2 wall tokens Em 2 semanas, né? Muito bom, mano Muito bom Pra quem, por exemplo Vocês podem tomar a minha experiência Como padrão Padrão não Como... Como... Pra vocês terem uma noção Por exemplo Eu trabalho o dia inteiro Geralmente eu não jogo na parte da manhã E quando eu jogo eu tô gravando Então eu não fico farmando E... A não ser que o vídeo seja de farm E quando eu tô... E a noite que eu jogo Às vezes eu faço live Então eu não fico dedicando farm Então foram 2 semanas aí Que eu consegui farmar 2 wall tokens E esses 2 wall tokens Foi tipo 2 horinhas 1 horinha de farm Acho que no máximo 1 hora de farm por dia, velho 1 hora de farm por dia Putz, isso aqui ficou massa Aqui... Ficou brabo Vamos... Colocar alguma arma que combine É legal com os artefatos Tem uns que ficam umas... Água atrás Assim, ó Fortuna e boa Nossa, aqui ficou brabo, hein, velho Ó Aí o negócio fica água aqui assim Olha, mano Nossa, salvou minha vida Esse... Ter ficado bonito aqui, cara Aí ficam os negocinhos correndo atrás Você fica tipo um andarilho espiritual Ficou da hora, velho Ficou massa Aí você pode pegar o... A aparência da arma de Shadowlands também Tá ligado? E traga... Olha, mano Aí você coloca... Nossa, combinou demais ali com essa arma artefato aqui Isso é louco Isso é louco Ainda fica um bagulho esfumaçado aqui na cara Pô, no xamã eu vou usar, velho Certamente no xamã eu vou utilizar Eu só não gostei tanto da capa, velho Eu acho que a capa... Eu posso ajudar Deixa eu ver Se eu tirar ela, será que fica melhor? Você pode tacar um negócio assim, ó Né? Eu acho que ficaria mais interessante Aí a arma, você pode... Ah, aqui na arma... Nessa arma aqui eu não posso colocar efeito Mas você pode colocar a arma... O efeito... Do Shadowlands Que é aquela... Do Shadowlands não do... É do Shadowlands que você compra... Quando você comprava na pré-venda Vem uma arma esfumaçadona Eu não vou pôr porque eu vou gastar grana com isso, né? Então vai ser meio zoado Aí, guys Pô, ficou nice, hein? Ah, mas aí quando eu coloco o escudo nas costas Esse bagulho não deixa aparecer meu escudo, mano O efeito do escudo ficou mais bonito Ok Ok, vamos manter o padrão, então? Conjuntos, aqui Eu tô só torrando dinheiro aqui Torrando... Ah, só com o escudinho do... Esse escudinho da água ficou bala, velho Puts Salvou, hein, mano? Que eu tinha ficado até triste, cara Com o Taur, hein? Vou deslogar pra vocês verem na tela Ah, deixa eu pegar a montaria Só pra gente ver com o amount Como é que vai ficar Amount be like... Uh, cor do céu Ok Putz, fica style, hein, mano? Tô gemado, tô gemado Doido, 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 doido Ficam os efeitos bonitos, mano O personagem, né? Olha o cara que da hora Transmog dele E a gente pode colocar também Aquela montaria do urso, cara Urso... Como é que ela chama, será? Ai, cara Que foi a... Aqui, ó Nevasca Que foi uma promoção da Blizzard Também no final do... Essa é legal, mano Essa aqui é da hora De ficar puxando ela Ó Putz, combina muito, mano Essa aqui é legal Porque toda vez que você faz sumonar Ela faz esse efeito aqui, ó Olha que louco Isso é louco Os caras... Que que esse cara aí Tá viajando aqui no servidor, mano? Gastei dinheiro Eu sou casher Eu sou casher Aqueles caras Muito louco, velho Ó Não, esse aqui ficou brabo Essa montaria do urso Eu acho que combinou até mais Do que a montaria aqui Do próprio conjunto, tá ligado? Mas, mano Mas é isso, velho Vamos voltar lá pra ver No taurem Essa loucura Ó Nossa, até aqui ficou Nossa, mano Aqui Ó, meu cachorro até latiu Porque eu bati palma É, é Ficou legal Aqui ficou muito legal, velho Xamãzão Estiloso Parece um meige Mas, na verdade, é um xamã Aqui eu não vou pôr Porque eu sei que vai ficar horrível Aqui também não vou Aqui eu posso pôr Que vai ficar exatamente igual, né? Mas eu não vou querer também Ter todos os meus personagens iguais Uns aos outros Então, né Eu vou continuar Esse aqui tá Nem tô jogando com ele Então o transmog dele tá horrível Tanto que ele tá com uma arma de artefato E a outra é uma massinha E esse aqui Que ficou desse jeito, velho É foda, né? O paladino ficou Meu, meu, meu Eu comprei mais pra ver Você ia ficar louco no paladino, velho Né? Porque o xamã não tô jogando tanto Tô jogando mais no druida E mais no... No coiso Agora no paladino Eu quero pá ele e tal Porque, nossa Ontem eu fiz uma DGzinha Se você não assistiu Ah, não Ficou bonito, sim Ficou legal, velho Ficou diferenciado Você não pode olhar a cabeça A cabeça É Mas de resto Aí eu vou comprar Futuramente eu vou comprar Essa coisa do gatinho aqui Com o token, mano Porque senão Eu vou falir Eu vou falir E aos Enculcados de plantão aí Que vão ficar bravos Porque eu gastei 95 reais Nisso, gás Não esquenta a cabeça não É só pra vocês verem como é que fica E é bom Que vocês tiram a dúvida Caso vocês estejam pensando em comprar Pra vocês não fazer a merda De comprar e não gostar Pelo menos vocês assistem no vídeo aqui E se gostou, dá ali Cara, mas essa espada é absurda de bonita, mano Ela só podia ser na mesma tonalidade, né Mas olha isso Fazer um Cadê minha habilidade, mano? Ontem eu tava tirando o print Aí eu fiz esse barra-hor aqui Então eu tirei Deixa aqui Beleza, mano Então o vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Hoje não vão fazer DG Não vão fazer nada Lembrando que eu tô upando Esse personagem aqui Porque tá muito louco Eu coloquei ele como Ah, não Isso aqui eu vou ter que mostrar pra vocês Eu coloquei ele como Como que chama isso aqui? Maldraxxus Como Esqueci o nome, véi Santuário do Pacto É Maldraxxus? Como é que chama os Os caras de Maldraxxus? Os Maldraxense Peguei os Maldraxense E Coloquei Não é o ideal, né, velho Por conta dessa habilidade aqui Mas eu achei Fazendo DG Eu achei que é muito boa Da gente arremessar o martelo Depois ter chance de procar As habilidades A luz da Aurora automaticamente Que é essa aqui Então ele fica curando em área automaticamente Depois que você usa Esse bagulho aqui Pra quem gosta de jogar Com o Paladino batendo É da hora Eu vou fazer Eu vou postar um vídeo Provavelmente amanhã Jogando com esse Paladino aqui Upando ele E aí vocês vão ver Como é que funciona, tá? Só pra gente não misturar muito Os conteúdos dos vídeos E aí Eu quero pegar Essa aparência aqui, velho Por isso que eu coloquei ele no Eu não sabia que eu ia gostar tanto Da habilidade Do Do Dos Maldraxense Cara, eu esqueci Necrolord Dos Necrolord Pra Pra paladino healer, né? Geralmente a galera pega Quiriano Mas eu gostei E aí É por conta Dessa Olha isso, mano Eu tenho que pegar isso aqui Até o final da expansão, tá ligado? E é fácil, né? A gente pode comprar Renome 40 Aí já sai com metade das coisas Fica parecendo um Cabu Terimon lá, mano Fica parecendo uns negócios doideira Olha Eu vou usar, mano Meu Paladino vai usar essa roupa aqui, cara Eu vou colocar alguma coisa da hora Nas costas dele G Não vou ficar com essa Luzinha aqui, não Belezura Oi, o Henrique mandou uma mensagem aqui Falando que a live de ontem Tava massa Valeu, Henrique Tamo junto, irmão Espero que você assista esse vídeo E é nóis Guys, ficamos por aqui, então Tamo Cacher Tamo Gemado Não gostei dele no Paladino Vou tirar Mas eu gastei 500 de Gold Pra poder colocar esse aqui Jesus É só gastos Meu Deus do céu Beleza? Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Não esquece de deixar aí O que vocês acharam, mano Se no Paladino ficou bosta Se você gostou Se você preferiu no Xamã Como é que foi Tá? Então é isso Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo É nóis